Olá, boa noite meu povo lindo, boa noite a todos vocês, estava acendendo aqui a minha velhinha para começar a live, né, pedir aqui proteção, vamos fazer aí gente, demorei, só faço a live quando eu estou muito bem, quando eu não estou muito bem, eu não faço a live, então gente, deixa eu falar uma coisa para vocês primeiro, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, quem são novos aqui, quem já são antigos aqui essa live, previsões para o mundo, não é previsão para o Brasil, meu povo lindo, é mundo, só que quando eu faço previsões para o mundo engloba o Brasil também, claro, né, engloba o Brasil, só que quando eu falo para vocês, gente, previsão Brasil aí vocês colocam as cidades, os estados que vocês querem saber do Brasil, coloquei lá no meu feed um post dizendo que eu ia fazer previsões para o mundo, aí é para vocês colocarem países e vocês colocaram estados, gente países, então teve gente que colocou estados unidos, vou falar estados unidos, teve gente que pediu itália, vou abrir itália teve gente que pediu japão, vamos abrir japão, tá, mas primeiro eu vou abrir todas as cartas, eu vou pedir aqui a presença dos mentores para me orientar, lembrando, essa previsão, gente, é semanal, só que eu faço ela a cada 15 dias então assim, eu faço previsão para o mundo a cada 15 dias e previsão para o Brasil a cada 15 dias então essa semana, previsão mundo, semana que vem, previsão Brasil, entendeu, gente, é assim que eu faço tá, então vamos lá, gente, vamos lá, o que que vai acontecer, lembrando, o que eu tô enxergando, gente não significa que vai acontecer exatamente nas datas aí que eu tô falando, que essa previsão aqui é para acontecimentos em até 15 dias, tá, mas pode ser que aconteça no próprio mês de junho ou em julho, só que é previsão aí que vai acontecer em breve, tá bom, gente e a gente tem que orar para que não aconteça, tá, entendam vocês que o meu papel é apenas prevenir é para precaver, é para que vocês não passem pela sombra da morte que todo mundo aí, a gente já nasce sabendo que vai morrer, todo mundo já sabe disso só que eu tô aqui com os meus mentores para alertar vocês não passarem pela sombra da morte, gente tá bom? eu só quero que vocês sabem que já tem umas lives que eu vou ter que trocar as palavras tá, porque, infelizmente, eles não estão muito aqui, não estão entregando por causa das palavras que eu falo aqui, tá, gente, hoje a minha unha não tá feita não, vou fazer amanhã, nem reparem, já reparando, né, que quando a gente fala para reparar, não, reparar as pessoas já reparam, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, entendo que não sou eu, são os meus mentores, eu sou só um instrumento da espiritualidade canalizada aqui, tá bom, meus amores? Vamos lá? Eu peço que vocês pensem em coisas boas agora, pensem em coisas positivas, tá? Ih, cadê meu mel? Peraí, não, vou ter que pegar meu mel um minuto. Então, gente, você acha que eu vou fazer live sem meu mel? Peraí, já vai dar uma subida na frequência. O mel é para equilibrar minhas energias, tá bom, gente? Lembrando, quem tá aqui, não acredita em previsões, meu amor, um beijo, pode seguir vida, tá, só respeita aí, meu amor, só respeita, tu não tem que tá aqui, se você me odeia, tu não tem que tá aqui, entendeu? Vai ser ruim pra você que não acredita, aí você fica me assistindo com ódio de mim, você fica me assistindo aí, entendeu, com, sei lá, com raiva, não vai ser pra você, pra bom pra você, esses sentimentos. Então vai, meu amor, vai, segue vida, tá? Vamos lá. Peço a presença de todos os meus mentores, além daqueles que já estão aqui, a presença dos mestres ascensionados, peço a presença de todos aqueles que me acompanham, peço que me canalizem e só me mostrem a verdade sobre o mundo, pra que eu seja um instrumento para a sabedoria, o amor na vida das pessoas e o alerta, né? Vamos lá, espiritualidade, me mostra a verdade, o que que vai acontecer com o mundo, né? No mês de junho, né? O que que vai acontecer com o mundo aí no mês de junho, em até 15 dias, né? Espiritualidade, me mostra a verdade. Amar aí, gente, aí depois que eu abri todas as cartas, fizeram um pequeno resumo, né? Resumo já é pequeno, né? Aí eu vou falar, aí eu vou falar de cada país, tá bom? Que vocês me pediram aí com mais quantidade de pedidos. Vamos lá, deixa eu abrir primeiro todas as cartas. Apesar de que as minhas vidências não têm a ver com as cartas, entendo que as cartas é o norte. Tem muita gente que fala, por que que ela não mostra as cartas? Porque o que eu enxergo não tem nada a ver com as cartas, meu amor. As cartas, pra mim, é o norte, só que o que eles me falam, eu só repito. Não tem a ver com as cartas, a carta é o norte. É, digamos que as cartas é um portal pra que eu possa ver, pra que eu possa enxergar. Mas, você que estuda baralho, você com certeza não tem como você, né? Um tsunami, não é mostrado baralho. Um tornado, não é mostrado em baralho. Então, assim, isso são as nossas vidências e o que os mentores falam. Porque eles pegam a minha consciência, eu só vou repetindo. Assim como eu faço na live com conexão com os mortos. Pra quem não sabe, eu me conecto com os mortos. Os mortos vêm aqui. Pra quem já participou de live de psicofonia, sabe que eles falam através de mim. Tá o povo aí pra comprovar a live de psicofonia, tá? A minha maior mediunidade é a psicofonia. É escutar. Eu escuto e repito. Escuto e repito. Tá? É isso. Vamos lá, gente. Vamos começar. Olha aí, ó. Já estão me falando, né? Previsão mundo. Previsão mundo. Eu já falo de cara pra vocês, né? Gente, o que os mentores falam, o que os mentores já estão falando, já está acontecendo. Falei pra vocês, cuidado com avião. No mês de junho. Não pegue avião no mês de junho. Eu continuo falando pra vocês não pegarem avião. Os óvnis do mal estão aqui no planeta abduzindo aviões, tá? Ai, que mulher maluca. Gente, estão abduzindo. Aí, mais uma vez, eu tô vendo alerta com aviões aqui. Tá? A quantidade de aviões que tá caindo aí no mês de junho. Quantos aviões caíram aí no mês de junho, que eu alertei. Eu falei, junho, vocês não me pegam avião e continuam e não pegam. Ai, Michelle, mas eu tenho uma viagem pra fazer. Meus queridos, vocês pegam o avião se vocês quiserem. Eu tô aqui pra alertar. E eles estão novamente falando que vocês não pegarem avião. Novamente. Por quê? Os óvnis estão abduzindo. O que que eu falei? Eu falei na live do André, gente. Eu falei na live do André. Vocês vão ver avião sumindo aí. Ó, sumiu o avião aí. Não sumiu? Não sumiu o avião lá fora? O que que eu falei? São os óvnis, meus queridos. Ou vocês acham que é só vocês que existe aqui no planeta? Só nós, brasileiros, o povo do planeta Terra. Ó, quanta pretensão, né, meu amor? Quanta pretensão. Aí eles estão por aqui, tá? Aí eles estão por aqui. Não tá bacana, hein? A carta aqui simboliza o avião. Eu tô vendo tudo quanto é problema em avião. Não só sendo abduzidos, mas eu já falei pra vocês, os mentores falando que o polo magnético da Terra está invertido, está cada vez mais invertido, está invertendo cada vez mais. Isso está prejudicando os aviões. Os aviões, a localização dos aviões está prejudicando o eixo da Terra, que está modificado, os polos. E a chuva eletromagnética que nós estamos passando, que tem a ver com as explosões solares, que eu não sei porque a NASA não está alertando. Porque tem muita explosão solar fora do normal. E isso está causando uma chuva eletromagnética que está deixando os aviões loucos. Os aviões estão loucos, gente. Ah, Michelle, mas eu tenho que fazer uma viagem, meu amor. Toma banho de anil. Tá no meu Instagram, se citiva a Michelle. Gente, eu não cobro banho de vocês. Tá aqui no meu Instagram, tudo quanto é banho. Vocês que não ficar fuchicando o meu Instagram. Banho de feitiço tem aqui para vocês. Banho de anil está aqui para vocês. Banho de contra-inveja está aqui para vocês. O que vocês querem mais, meu povo lindo? Clica aqui nos destaques banho e faz o banho de anil, meu amor. Vai lá, faz banho de anil. Tá? E vocês sabem que quem faz consulta comigo, eu não cobro ritual, não cobro banho, não cobro. Já faz parte da consulta. Aí já eu acho que é um pouco demais. Você cobra uma consulta, aí vai ter que cobrar mais coisa. Misericórdia? Não. Não. Tá aí para vocês. Faça um banho de anil. Ora o salmo 66. Seja o que Deus quiser. Né? Tá? Então eu estou alertando. Os mentores estão falando aqui. Fala para eles, não. Junho, de jeito nenhum. De jeito nenhum, hein? Pegar avião. É o que eles estão falando. Gente, eu estou sendo repetitiva. Por quê? Eu só costumava fazer live mensal. Mas os mentores começaram a falar, Michelle, o bicho vai pegar no planeta. Começa a fazer live semanal, os 15, 15 dias. Para Brasil e mundo. E isso já foi alertado. Questão do avião. Só que não é só a OVNI, tá? Que tá abduzindo. Ah, Michelle, por que eles estão abduzindo? Eu já respondo as perguntas de você. Eles pegam o avião, meu amor. E joga no chão. Por que que eles faziam isso? Porque são do mal, gente. Não tem a raça humana do bem e do mal? Existe também a raça alienígena do bem e do mal. Entendeu, gente? Existe também. Vocês acham que é só bom? Já falei pra vocês que tem um monte de gente aqui no planeta que é reptiliana com pele de humano. Um deles é o Elon Musk. Eu já falei pra vocês. Gente, eu falei. Esse homem reptiliano, ele falou que ele é alienígena e o povo não acredita. Ele falou. Eu falo que eu sou alienígena. As pessoas não acreditam. Mas isso existe, gente. Pelo amor de Deus. Mas é difícil as pessoas acreditarem, né? Caramba. Ele é alienígena. O dono do Facebook é alienígena. Algum povo político é alienígena. Entendeu, gente? A gente sabe que eles são alienígenas. Porque é muita inteligência pra caber numa pessoa só. Tá entendendo? Ou falta dela, né? Ou falta dela, né? Tá? Então, já comecei falando sobre isso. Já falo pra vocês. Vocês vão ver. Um avião. Olha que eles estão... Não é possível. Eles estão falando. Michelle, não é só esse avião. Lá fora que vai desaparecer. Tem um avião do Brasil que vai desaparecer. Tá? Tá bom? É isso? Mas que avião é esse? Gente, ó. Eu já falei pra vocês que não pegarem duas marcas de avião. Duas marcas de avião. Não pega nenhum voo da Latam. E não pega nenhum voo da Airlines. Não interessa que Airlines é essa. Tá? Não pega. Tem um avião que vai sumir, gente. Do Brasil. Mais um, hein? Mais um. Mais um. Nossa, vocês não têm noção. As vidências que eles estão me mostrando sobre avião. E tem um avião aqui. Mais um. E vocês vão ver muito, gente. Vocês vão ver muitos. Tem um avião aqui. Que os ovnis vão pegar. Vão dar uma desaparecida de um dia. E no outro dia eles vão jogar no chão. Vai explodir. Vai ter gente morta. É isso? Meu Deus. Eu não posso falar certas palavras. Ai, eu esqueci. Ai, ai, ai. Esqueci. Caramba. Então, gente. Se eu tô aqui pra alertar. Não pega avião não, meu amor. Deixa pra frente. Mais pra frente. Tá? Vamos lá. Próximo, né? Eu falei do avião já. Vamos olhar a carta da serpente. Que é um norte pra mim. O que que eles estão falando? Ih, olha aí, gente. A carta da serpente, gente. Olha aí de novo. Carta da serpente no céu. Lembrando. Estou falando de mundo, meus amores. Tá? A carta da serpente tá de novo colado com o céu. Mais água, lá fora. Mais chuva, lá fora. Mais inundações. Tá? Mais inundações. Washington. Washington. Estão falando de Washington. Washington. Washington fica onde, gente? Vocês que conhecem. Washington. Eles estão falando de Washington. Eles estão falando de algo ligado à água. em Washington. E as pessoas que moram perto da água em Washington precisam sair. Eu sei lá onde ficou Washington, gente. É Estados Unidos. Mas a localização, não sei. Eles estão falando que as pessoas que moram de frente pro mar nos Estados Unidos precisam sair. Não é só Rio de Janeiro, não, meu amor. Teve gente aí essa semana mandando mensagem pra mim. Michelle, realmente vai acontecer? Eu moro em frente ao mar. Gente, não é de hoje que os mentores já estão alertando sobre isso. Vocês têm que cair ficha de vocês. Vocês precisam vender aí ou se desfazer dos bens que vocês têm em relação em frente à praia. Rio de Janeiro e Santos, principalmente. Gente, eu torço pra que não aconteça. Por mais que as pessoas me xinham lá. A previsão que ela fez não aconteceu. Eu não tô nem aí, meu amor. Mas vocês têm que entender que o que eu enxergo não é só eu que enxergo. Vocês também enxergam. Ou vocês acham que vocês não são sensitivos? Quem aqui já sonhou com o mar invadindo? Desespero? Quem aqui que já tá sonhando direto com o mar invadindo? Tenho certeza que vocês estão sonhando. Tenho certeza disso. Todo mundo é médium. Só que algumas pessoas têm uma missão aqui. Outras não. Todo mundo que tá me assistindo aqui é médium. Ah, eu não sou não. É, meu amor. Você pode ser médium intuitivo. Pode ser médium de incorporação. Pode ser médium de cura. Aquela pessoa que não incorpora, não escuta, mas tem poder nas mãos, que faz o reiki, que cura o outro. Poxa, tem gente que cura você só de você falar com essas pessoas. Só de ela tocar em você. Existem vários tipos de médiums. O médium que, claro, evidente, sonha o que vai acontecer. O médium que psicografa o de psicofonia. Gente, aí vocês têm que saber qual tipo de médium. Mas tem gente que a missão tem a ver com a espiritualidade, que é minha. Que eu fiz striptease na Santa Ceia. Com certeza. Com certeza. Ou vocês acham que isso aqui é bacana, o que eu tô fazendo? Vocês acham? Depois da live eu fico esgotada. Aí eu tenho que tomar banho toda semana. Tenho que fazer minhas oferendinhas. Pedir ajuda aos exus, às pombogiras, porque não é fácil. Os ataques que eu sofro. Vocês acham que é fácil, né? Não, meu amor. Mas se eu tô fazendo isso, é porque outra vida eu não fui nada fácil. Tá? Nadinha fácil, meu amor. Não mesmo. Tá? O quê? Ficar vendo o trajeto de 24 horas. Aí eu atendo você, meu amor. Aí eu vejo o que vai acontecer com você. Tem cliente que eu atendo, que eu vejo a morte. Colada com o cliente. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tá? Continuando, meus queridos. Vamos lá. Continuando. Então, eu tô vendo morte por causa de água, né? A carta da morte e a carta da serpente lá fora, né? Mundo, a carta da morte tá colada com o céu e a carta da serpente está colada com o céu. Então, vocês vão ver muita chuva lá fora, muita tempestade que vai matar pessoas. Vocês vão ver... Eles estão me falando muito dos Estados Unidos, das pessoas que moram em frente à praia, perto da praia. Por quê? Gente, nessa época, é normal lá fora ter tempestade, inundação, mas o que eu tô enxergando lá para os Estados Unidos não é normal. Não, não é normal o que eles estão me mostrando. O que mais que eu vejo aqui? Então, gente, a carta da morte, ela tá colada com tudo que vem do céu, que são as águas, que são as chuvas, que vai vir muito forte lá fora, sim, lá fora, vários, vários países, não acabou, porque eu já falei para vocês que já começou a nova mundial, já começou, já começou, então vocês não vão ver parar chuva nos lugares. Vocês vão ver que vai continuar. Inclusive, no Sul, meus amores, não acabou, não. Povo do Rio Grande do Sul, não acabou, já falei qual é o plano deles. Ai, mas qual é o plano? Assiste minhas últimas lives, vocês vão saber qual é o plano. Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, tá bom? Então, eu tô vendo muita morte por causa das águas e por isso que eles estão falando, porque o mar, meu amor, o mar tá vindo. Tá vindo algo grande no mar, gente. Não é brincadeira, não. É porque tem uma falange maravilhosa que tá segurando o tsunami. Tem uma falange de Cristo. Você acha que Jesus Cristo, você acha que a falange universal de Cristo está gostando do que os homens estão fazendo aqui na Terra? Produzindo chuvas artificiais e catar artificiais. artificiais. Não, meu amor. Aí tem uma falange de Cristo segurando o tsunami enorme que eles querem provocar terror no Brasil, nos outros países. Eu tô vendo o tsunami, gente. Eu tô vendo ele se aproximando. Mas tem uma falange de Cristo segurando. Por isso que a gente tem que orar muito. Então, eu tô torcendo pra que não aconteça. O que eu vi desde o ano passado pra esse ano. Tá? O que mais que eu vejo aqui? Então, olha aí. Ih, meu Deus, a Índia. Ah, eles estão falando da Índia aqui pra mim. Michelle, fala pras pessoas não irem pra Índia nem por turismo. Porque tem uma... Como é que é isso, gente? É uma avalanche. Eles estão falando de uma avalanche. Avalanche. Que vai matar gente pra caramba na Índia. Avalanche, gente. Avalanche de quê? Eles estão falando de uma avalanche. Eu sei lá o que que é isso. Uma avalanche que vai matar muitos indianos. Uma avalanche. Eu não faço ideia que avalanche é essa. Avalanche. Eles estão falando de avalanche que vai matar muitos indianos. Algum... Sim, coisa que... Avalanche. Avalanche é o que mata esmagando, né? Misericórdia. Misericórdia. Ai, gente. Meu Deus do céu. Eles estão falando isso. Uma avalanche. Uma avalanche. É uma... De avalanche que vai matar... Ai, eu não posso falar essa palavra também, bosta. Bosta também não posso falar. Gente, não sou eu que estou... A voz grossa é o... É um negócio. Então, eu estou vendo vários indianos esmagados, gente. Esmagados. Crianças. Jovens. Adolescentes. Índia. Não sei, gente. É uma coisa muito pesada que vai cair em cima das pessoas. E vai cair em cima das pessoas. Cara, é isso. É isso. Nossa Senhora. Meu Deus. Gente do céu. Olha aí. Um homem... Traindo o mundo. Vocês já viram... Vocês lembram que eu falei em previsão que eu vi um homem traindo o Brasil. Vocês sabem que homem é esse que traiu o Brasil, né? Eu não vou falar nada não, mas vocês estão vendo aí o que está acontecendo na política, né? Gente, vocês estão bonitinho assistindo o que está acontecendo aí, né? Quem vocês acham que traiu o Brasil? Está tudo sendo mostrado. Só que dessa vez eu estou vendo um homem traindo o mundo. Porque a gente está falando de mundo. Perigo. Gente, Posso falar uma coisa para vocês? Os representantes mundiais, os presidentes de vários países já sabem que vai ter uma outra... Eles já sabem. Eles só estão se preparando. Eles já sabem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O querido Putin já está com tudo já certinho, já. Para iniciar um novo combate. Já tem lá outro presidente lá. Está tudo já esquematizado. Eles só estão esperando uma faísca. Vocês lembram que eu falei, gente, eu vejo uma... no Brasil. Não, não é possível que isso vai acontecer no Brasil. Final do ano. Final do ano. Não vai ser igual a Rússia e a Ucrânia, não. Mas eu vi o Brasil no meio de um conflito. Porque o fulano lá, o... Não posso falar a palavra? Vai falar bosta. Vira minha previsão, né? Aquela confusão que aconteceu do Israel com o presidente. Eu falei que ele ia falar uma bosta e que a gente ia ficar no meio de uma situação complicada. Tá? Só que eu estou vendo de novo. Eu estou vendo de novo. O Brasil no meio de uma situação muito complicada entre vários outros países que estão em... Rá. E por isso que eu estou falando que a gente tem que orar para a gente entrar numa que não é nossa. Até o fim do ano. Tá? Até o fim do ano. Gente, quem entra numa guerra é difícil pedir para sair, meu amor. Porque gostam. Tá entendendo? Porque gostam. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês é que tem um homem aqui que vai trair o mundo, está traindo o mundo e só está esperando uma faísca. Tá? Para iniciar. Para iniciar um combate que eu estou enxergando aqui. Sim. Sim. É o Putin. É o Putin. Só aparece ele para mim. Só aparece ele para mim. Tá? Tem alguém que quer realmente trair o mundo, né? Que quer acabar aqui com a nossa vida. É isso, né? O que mais que eu posso falar aqui, gente? Então, as maiores mortes já falei para vocês do que se trata as maiores mortes? Gente do céu. Vocês acham que a coisa é maluquíssima? Não é não, gente. Os meus mentores estão falando. Fala para as pessoas tomarem cuidado. Porque realmente está tendo abduções. Está tendo o tal do arrebatamento, gente. Eu já falei para vocês que arrebatamento não é a Bíblia. Eu já falei para vocês que não foi bem interpretada. Eu já falei para vocês que a Bíblia não é o que vocês aprenderam. Quando a gente acordou ensinaram a gente alguma coisa que já estava lá. A gente não viu, meu amor. A Bíblia não é a mesma de antes. Tanto que tiraram o livro do Enoque, né? Da Bíblia. Por que, meus queridos? Vão, vão. Vão questionar essa vida. Aí eles estão falando para mim, os mentores, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser abduzido. porque está acontecendo o tal do arrebatamento. Ai, mas isso é bom? Não. Quem falou? Quem falou que desaparecer é bom, meu amor? O dia que eu falar para vocês, olha, a gente está acontecendo o arrebatamento dos OVNIs do bem. Que é o tal do arrebatamento. Arrebatamento, meus queridos, é abduções, tá? Arrebatamento. São abduções. Não é nada que vocês aprenderam. Ai, que mulher louca. Estou nem aí. Aí os mentores estão falando que já está acontecendo o tal do arrebatamento. Tá? Só que essas são as abduções. Tá? É, meu amor. Só que como é que eu vou explicar isso? Meu Deus, vão me cancelar. É o tal do arrebatamento para o ruim, não é para o bom. É para o ruim. Estão tirando pessoas daqui que não querem melhorar. Através de desencarne e abduções. É isso, gente. É sobre isso. Eu estou rindo porque a gente não tem mais tempo. Ah, olha lá ela rindo da desgraça alheia. Vou rir. Claro que eu vou rir. Tudo isso aqui é uma grande piada. Porque a morte não existe. Bota isso na cabeça de vocês. A morte não existe. Por isso que eu rio. Eu rio. Por que a gente sofre se a morte não existe? Ah, porque você quer ficar mais tempo aqui com seus parentes, zufruindo da vida boa, cachaça, né, da comida. Adoro comer, gente. Meu Deus. Amo comer. Mas a morte não existe. Aí a gente fica com medo por causa de quê? Se todos vamos no final a sete palmos debaixo da terra. Entendeu, gente? Enfim. Então eu rio. Vou continuar rindo e debochando sim. Porque a morte não existe. Tá bom? E porque você sabe que aumenta a frequência quando a gente... Então eles estão falando desse jeito. Tá acontecendo o tal do arrebatamento por abduções. Que coisa, né, gente? Aí faz o quê? Eu que não olho pro céu. Não olho mesmo. Não olho mesmo. Olha lá que estrela bonito. Eu tô rindo pra não chorar, gente. É desse jeito, tá? Que eu tô vendo aqui o que eles estão falando pra mim. Então eles estão falando cuidado com o céu. Mundo, Brasil, tá? E mais uma vez eu vou pedir pra vocês quando andarem na rua olharem para o teto. Tá bom? Estou sendo repetitiva, mas eles estão me mostrando isso. E vocês sabem o que eu enxergo acontece, né? Meus mentores, né? Eu peço pra que não aconteça. Tá? Bom, bora. O que mais que eu vejo? Vamos lá. O que mais que eu vejo de alerta? Ah, portal tá aberto. Olha aqui, ó. Portal no mundo está aberto. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente. Essa carta sempre fala de problemas espirituais. O mundo tá com os bichos soltos, né? Os bichos estão soltos. Então quando eu vejo essa carta eu sempre falo pra vocês a hora do salmo meia-meia de dormir. Deixa cada bíblia aberta em cada cômodo da tua casa no salmo 91 que é a proteção. Espíritos ruins vão chegar lá e vão embora. Não aguenta tanta força e proteção e oração. Tá bom? Então quando eu vejo o portal aberto é porque tem catástrofe no mundo. Porque tem acontecimentos que vão trazer dor pro mundo. É isso. Tá bom? Não porque eu quero que eles estão me mostrando. O que mais? Olha aí. Eles estão falando muito. Gente, vocês vão ver. Eles estão falando de helicóptero. Eles estão falando de avião. Eles estão falando de céu. Então quando eu vejo isso vocês não têm que pegar avião, caramba. Não tem que pegar... Não tem que pegar avião. Não tem que pegar helicóptero. Não tem. Porque a maioria dos problemas e acidentes vão ser por avião e helicóptero. Aqui no Brasil e lá fora. Tô falando de mundo. Tá? Tem várias cartas de alerta aqui e os mentores ainda estão repetindo aqui. Tá? Então é isso. Outra coisa que eu tô enxergando aqui. Vai vir um comunicado. Eu tô vendo um presidente fazendo um comunicado. Misericórdia. É um comunicado. Caramba, gente. O comunicado de um início de um conflito entre dois países. Isso não vai demorar, gente. Um comunicado de um conflito que vai se iniciar entre dois países. Tá? É isso. É um comunicado nacional. É um comunicado mundial. É sempre assim. Começa com alguma coisa que falou besteira. É por isso que eu tô falando. Que se o nosso presidente continuar falando besteira vai dar ruim pra gente. A gente se continuar com essa palhaçada de se meter num conflito que não tem nada a ver com a gente. Tá? Eles me mostraram, gente. Previsões 2024. Eles me mostraram que o Brasil pode participar de uma guerra. Entendeu? Que eu tinha visto com Israel. E eu não sei como que Israel ainda não jogou um míssel aqui. Tá? Por terem... Por o fulano lá terem falado que o homem lá era igual o Hitler. Tá? Mas você acha que não estão ainda de olho lá no moço? Tão. Tão. E eu falei na live do André pra quem não sabe segue lá o André, gente. Tá no meu link. Quarta que vem eu vou fazer live com ele também. Eu falei na live do André que eu vi um alerta muito grande para o sobre avião. Eu não falei aí? Eu falei que ele ia viajar? Eu não falei que agora ele ia estar lá na viagem internacional? Que ele ia gastar uma grana em hotel? Olha aí acontecendo. Outra coisa que eu previ já tá acontecendo eu não falei que eu vi cantor internacional fazendo show em benefício ao Rio Grande do Sul? O tal do Mars Qual o nome do homem? Bruno Mars Bruno Mars É Bruno Mars, gente? Pelo amor de Deus Bruno Mars? Eu não sei o nome dos dos é o Mars já entendeu? Falei? Olha aí Entendeu? O que eu falei sobre o arroz hein, gente? Vocês não comerem o arroz do governo? O que eu falei para vocês que eu vi algo muito errado nesse arroz? Olha aí o que tá acontecendo né? Né? Olha aí tá tudo vindo à tona o homem que tá traindo vocês vocês que eu falo é o Brasil Olha aí tá vindo à tona gente eu falei que ia vir tudo à tona a lei não, meu amor faz faz-me rir né ai, que mais as doações de vírus de doações tudo acontecendo né olha aí vamos falar sobre saúde mundial olha ah então tá sobre saúde eu tô vendo assim gente parece que deu uma estabilizada eles estão falando pra mim que deu uma estabilizada na saúde assim tá quietinho tem algo quietinho ali na saúde mundial não tem carta da serpente aqui na saúde não tô vendo eu tô vendo pelo contrário a carta da espiritualidade colada com a saúde eles estão segurando gente os mentos a falange de Jesus Cristo né a falange eles estão segurando segurando tá algo ligado à saúde eles estão me mostrando o seguinte a parte respiratória mundial cuidado pra vocês não pegarem vírus que vai atingir a parte respiratória eles estão falando da gripe aviária que eu já tinha alertado vocês que eu vi esse ano pandemia entre os animais e eles estão alertando sobre alguma doença olha isso gente uma doença vindo do Ártico a gente tem que tomar cuidado com uma doença vindo do Ártico Ártico Antártida né Ártico que a próxima pandemia ou doença brava ela vai vir do Ártico é o que eles estão falando aqui tá mas os mentores estão falando não fiquem preocupados em questão de doença que eu não tô vendo ainda nada assim de cabeludo parece que deu uma estabilizada aqui tá mas os alertas é sobre isso que falei vírus respiratório covid gente covid não acabou quem falou que acabou aí tem mutante de covid tem uma doença gripe aviária e tô vendo uma doença nova vindo do Ártico é isso eles estão falando Ártico sericórdia tá